Eu sou Elemar Augusto Feit, fabricante das fechaduras Dobre. Nós propomos oferecer uma fechadura que mantenha a sua porta, com a simplicidade de abrir e fechar, com a comodidade adequada às suas necessidades. E oferecemos também alto índice de segurança pelo produto que fabricamos, pelo conceito que adotamos. Nós podemos ser localizados em doberman.ind.br. Estamos também no site doberman.ind.br. A sua disposição. A sua disposição.